Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos voltar ao Palácio do Planalto para conversar com a repórter Cleide Lopes sobre decreto presidencial que trata do programa de parceria de investimentos. Olá, Cleide. Bom dia, Lília. Foi publicado um decreto do presidente Michel Temer que qualifica alguns projetos públicos federais de infraestrutura nos setores de energia elétrica, petróleo e gás natural para participação do programa de parcerias e investimentos, o PPI, entre eles a terceira rodada de licitações para a produção de petróleo na área do pré-sal. Hoje pela manhã, o presidente Michel Temer recebeu alguns parlamentares. Ao meio-dia, o encontro dele é com a governadora de Roraima, Sueli Campos. É com você, Lília. Obrigada pelas informações, Cleide. A desalinização e o reuso da água no mundo estão sendo discutidos em São Paulo. No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente vem desenvolvendo projetos em comunidades rurais do semiárido e as iniciativas estão sendo apresentadas no Congresso Mundial de Desalinização. Água boa para o consumo humano. Algo difícil de encontrar em muitas regiões do mundo, como no semiárido do Nordeste Brasileiro. Uma área onde desde 2003, o programa Água Doce do Ministério do Meio Ambiente desenvolve ações para melhorar a vida de muitas famílias. O uso de desalinizadores para transformar a água salobra retirada do subsolo em água pura é a principal iniciativa. O meio é salino. A salinidade das águas subterrâneas do semiárido decorre das condições geológicas e hidrogeológicas. Então, dependendo da composição química dessas rochas, daí resulta a qualidade da água dos poços. Por isso, 70% dos poços apresentam água salobra e salina. Então, não é para ser um programa de início, meio e fim. A forma que a maioria das comunidades do interior do semiárido tem acesso à água, necessariamente vai ser para o sistema de salização. Em 14 anos, o programa Água Doce já beneficiou mais de 480 pequenas comunidades. A produção diária é de cerca de 1,9 milhão de litros de água com qualidade para o consumo, fornecida a mais de 190 mil pessoas. Ao passar pelo desalinizador, 30% da água é purificada. E o que sobra é um concentrado salino usado na criação de peixes e na irrigação de plantas, que depois são usadas para a alimentação dos animais. Ela leva água boa para a comunidade beber, leva o peixe para a comunidade se alimentar ou vender como fonte de renda, e é capaz de produzir forragem para os animais se alimentarem. É o ciclo completo. E agora, mesmo que o Nordeste está passando por um ciclo de seca muito grande, então essa está sendo uma oportunidade muito boa de alimentar os animais que não têm o que comer. As ações e experiências do programa Água Doce foram apresentadas a empresários e autoridades internacionais no Congresso Mundial de Reuso e Dessalinização de Água, realizado pela primeira vez na América Latina e considerado o principal evento do setor. Se definiu uma metodologia, uma maneira de fazer, onde a comunidade seja chamada a participar de uma gestão compartilhada. Então esse é um dos grandes desafios do programa, é o envolvimento da comunidade local, tanto na operação dos sistemas, como na gestão, envolvendo também o município e os estados. Vanúzia, Rogério e José, moradores de comunidades atendidas pelo programa Água Doce nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, acompanharam a apresentação. Segundo eles, o programa mudou a vida das populações atendidas. É uma alegria imensa, porque antes de ter a cisterna, o pessoal tomava água de açude, de barreiro, de barragem. E hoje é um privilégio enorme ter água de boa qualidade, próxima à casa. Melhorou a questão hídrica, né? A gente não tinha água realmente para o consumo. E também com criatório de peixes, agregado, como eu falei, também dá uma renda extra para todas as famílias. Nota fiscal, confiança e crédito, vantagens da formalização dos negócios. E os pequenos empreendedores brasileiros mostram que têm feito a lição de casa. Pesquisa divulgada hoje pelo IBGE sobre o perfil dos trabalhadores entre 2012 e 2016 mostra como cresceu a busca da formalização de atividades. Esta professora de educação física era funcionária de academias desde 2006. Até que no ano passado, percebeu que era hora de abrir um negócio para transformar seus sonhos em realidade. Eu vi que existia uma demanda grande, né? Uma carência desse atendimento. Foi quando eu resolvi abrir meu próprio negócio, né? Ser dona do meu próprio empreendimento, né? Raquel é uma microempreendedora individual. Os chamados MEIs. São pessoas que trabalham por conta própria e têm CNPJ. O que traz uma série de vantagens, como por exemplo, ter mais facilidade no acesso ao crédito e poder emitir notas fiscais. Por isso, segundo o IBGE, nos últimos anos, pessoas como Raquel estão buscando cada vez mais a formalização das atividades. O campo de atuação dele, a possibilidade de aumento de demanda pelo trabalho dele, aumenta. Este aumento da formalização é um dos destaques da PNAD Contínua, que avaliou as características do mercado de trabalho entre 2012 e 2016. A pesquisa também mostrou que houve aumento do número de trabalhadores em estabelecimentos, que empregam até cinco pessoas. Eram pouco mais de 48% em 2015 e ultrapassaram os 50% em 2016. A análise mostrou que nas cinco grandes regiões, os pequenos negócios tiveram aumento de pessoas ocupadas. Esses pequenos sempre foram importantes, só que, ultimamente, a importância deles tem sido maior ainda. Por conta do processo de dispensa, que foi bastante acentuado no ano de 2015 e 2016, verificado principalmente na indústria e na construção. Os dados também revelaram que, em 2016, o percentual de mulheres trabalhando por conta própria com CNPJ era maior que o de homens. Raquel é parte dessa estatística e explica que a formalização do trabalho garante mais segurança para a sua empresa e seus clientes. Hoje, como eu tenho espaço físico, isso me ajuda muito, porque eu consegui o alvará de funcionamento, então você tem facilidades em abertura de conta, então, assim, é muito favorável para mim. Muitas pessoas pedem nota fiscal, assim, querem, precisam da nota fiscal, então o MEI ajuda muito nesse sentido, né? Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.